e aí galera hoje estamos aí no pesqueiro do seu juca é bem pertinho de casa e o tempo tá chovendo bastante então não deu serviço eu resolvi vir aí pagar vintão aí para ele pode pescar à vontade aí o pesqueiro dele é bem do lado da barragem do Passaúno bem na comporta ali onde cai a água tem estradinho de chão e reta ali eu acho que uns 700 600 metros ali já é o pesqueirinho dele aqui ó olha aí ó e aí ó e lá em cima lá do outro lado é outro tanque lá é outro tanque lá então vamos ver se nós tira alguma alguma carpinha de fundo aí eu trouxe milho milho bem azedo já joguei um pouquinho aí na água agora vou armar as montagens das bolinhas aí para ver se vamos ter tá conseguindo aí pegar alguma alguma carpa aí que tá mostrando beleza galera acompanha o vídeo aí e boa ó tá borbulhando ali já onde que eu bati o milho ali tomara que seja as carpinhas e não tem carpa grande não as carpa grande que tinha aí já saiu tudo aí então é bem poucas carpa que tem aí mas é isso aí galera vou armar o material aí e não pega nada não sai galera e aí galera as montagem ó ó ó tem essas aqui ó que eu uso com parece duas bolinhas mas não é é é uma bolinha e aí é um EVA ó o EVA vai ajudar deixar o anzal bem de pezinho assim ó bem de pezinho aí ó só que você tem que tem que pôr um chumbo aqui ó para você regular a altura que você regula a altura que você quer aqui do chumbo aqui correndo aqui ó aí ó e aqui é um chicote com duas bolinhas é uma branca e uma amarela que é o chumbo chumbo eu que faço aí também coloca o ferrinho ali então vai o girador o girador o girador e o chumbo aí no engate rápido do que tá saindo da ponta do molinete aí vamos por aí aqui vai vir água ó galera o girador o girador que sai do molinete aí ó e o chumbo eu gosto de usar o chumbo aqui também ó aqui também ó só fecho porque que eu gosto de usar aqui a hora que tá lá com a bolinha tá lá flutuando a bolinha tá lá de pezinho com a carpa sugar ela o próprio peso do do chumbo vai ajudar na fisgada também nela arrastar esse peso aqui do chumbo ajuda a travar na boca dela o batimilho ali vamos soltar então mais uma vez ó e a montagem aí essa aqui é sem o EVA embaixo ó uma dica aí também galera no furo da bolinha aí ó eu gosto de pôr EVA no fundo da bolinha no furinho da bolinha ele vai ajudar também levantar o anzol aí ó peixinho tá pulando ali galera viu pra pegar aí eu acho deu deu até ali e desceu ali é isso aí galera vamos armar aí e esperar e aí 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 galera mulher mulher pescando nos dedos dura perdeu um peixe bom já e vamos ver se ela vai tirar alguma coisa dos ultralights ai Eu achei um palitinho aí na bolsa, canudo de pirulita aí, esse daqui que eu uso para pescar tilápia à noite, tem vídeo no canal aí mostrando também como fazer esse sistema aqui para Starlight para estar pescando tilápia à noite. Eu furei ali com anzol, vou fazer aí um ultralight para nós pescar tilápia, se não me engano foi uma tilápia que minha esposa perdeu ali, não deu para gravar aí, veio até na beirada e ela perdeu. Tinha um sininho ali, estava sem bolinha, então eu cortei o ferrinho do sininho, eu furei aqui, furei aqui e furei desse lado aqui. Fiz dois furinhos, um de cada lado, então o negócio é o seguinte, para estar fazendo aí, deixa o ferro bem retinho aí, o ferrinho, o araminho de aço, o araminho de aço bem fininho, eu vou dobrar ele bem no meio. Uma volta mais longa, soltemos ali, certo? Vamos tentar colocar ele aqui dentro, passando ali para fora do canudinho aí, ó. Tem que dobrar uma pontinha meio... Bem de leve aqui, ó. Um para um lado e outro para o outro. Vamos tentar pôr aqui, ó, fecha ela aqui, ó. É meio complicado, mas... Uma hora, ó, uma eu passei, ó. Passei uma... Isso tinha passado aí. Olha, e passei a outra. Tá vendo aí, ó? Passando por dentro aí, saindo para fora lá. Aí, ó. Sensível... Bem sensível. Bem sensível. O que nós vamos fazer? Puxar uma para um lado. Esse aqui é ruim, que é arame de aço, cara. Aí, ó. Pegar a fita isolante aí, ó. E vamos estar cobrindo aí, ó. O arame de aço aí, para baixo do canudinho aí. Ó. Vai no improviso aí mesmo. Só passar a linha ali, colocar os anzol, fazer o lacinho e boa. Ó, passei aí já, ó. Ó, bem sensível. Tem umas montagens prontas aqui. Vou pôr aquelas montagens prontas ali. Ó. Aí, galera. Fechão bem, bem fininho aqui, ó. Ó. Esse aqui já está pronto. O chicotinho com... Multifilamento 030. Zanzol Maroceiga aí, número... Número 18. E esse é o... Esse é 16, ó. Número 16, esse. Um giradorzinho bem pequenininho aí, ó. Se eu uso para pescaria de tilapia. Vou pôr aí. Pôr a massinha. Vamos ver se vai dar algum resultado. Já improvisei aí também, ó. Dobrei a esperinha para a mulinete ali, ó. E tá aí, ó, galera. Vamos ver aí se nós vamos ter a sorte de pegar alguma carpa aí. Ou tilapia. No dedo duro aí, ó. E aí, galera, primeira puxada aí que eu fiz ali. Tirei uma. Vamos ver o que que é aí. E aí, ó. E aí, ó. Vamos lá. E aí, rapaziada, eu peguei uma tilápia, fazia tempo aí que eu não pegava uma tilápia aí, tava lidando com as carpas, resolvi vir aí no pesqueiro aí, a mulher perdeu uma tilápia já, levou o anzol embora, aí eu tive sorte, primeira beliscada eu travei uma, a tilápia já tá comendo rapaziada, aí, anzolzinho travou, ó galera, faz a tilápia aí, ó, da hora, já fiquei feliz já, aí ó, tá aí a tilápia, vamos ver se nós conseguimos pegar mais aí, até abandonar os mulinetes das carpas ali, vamos ver se sai aí, agora, agora falou a minha língua aí, E aí 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 Pense na estilápia manhosa para comer, Galá. Muito manhosa a estilápia. Aí galera, entrou uma. Escapou. Está escapando só. Escapou quatro já. Escapou quatro tilápias já. Vou deixar essa massa mais mole. Está muito firme. A mulher foi com um tapinha lá para cima. Abandonou o posto dela. Aí galera, essa aqui entrou ainda. Vou passar água ali. Vou passar água ali. Vou passar água ali. Vou passar água ali. Nossa Senhora, os rubinetes da mulher estão molinhos, galera. Atenção no baile. Já cansa, já. Atenção no baile. Atenção no baile. Tá louco, galera. Olha aí, ó. Ó o chilapão aí, ó. E é difícil de pegar o chilapão aí, né, no tanque deles, hein. Essa travou bem, hein. Perdimos quatro aí. Olha os ózinhos aí dando resultado. Uhul. Aí, ó. Bela chilapinha aí, ó. Saiu uma? Saiu uma, perdi outra. Olha aí. soft E aí galera, adivinha o que que veio? Pensei que era tilápia, mas aí ó, tarairinha, tá valendo. Aí Cláudio, brigadão aí do Passaguá, hein? Aí ó, tinha feito a pescaria aí galera, estourou tudo o Passaguá, aí o piafio na água quebrou o Passaguá, o peixe furou o Passaguá. Cláudio aí, Cláudio do Aviário, do Brejeiros da Pesca. Ah, telefonou lá para mim, mandou eu ir pegar um lá ó, brigadão mesmo Cláudio. E aí galera, vai ficando por aqui, escureceu rápido demais, mais 5 e 15 agora, e tá escuro já, as tilápia estão puxando aí meio devagarinho, mas estão puxando. É isso aí galera, obrigado aí de assistir o vídeo aí, foi pouca coisa aí, mas é o que deu para pôr aí, não tivemos muita ação, tivemos algumas, perdimos umas, peguemos outras, mas é isso aí, brigadão mesmo por assistir aí o vídeo aí galera. Valeu aí, até a próxima pescaria aí galera. E aí Obrigado.